Ariane, boa tarde pra você. Boa tarde, Oloares. Boa tarde pra você de casa que está acompanhando o Balanço Geral. Oloares, 300 quilos de defensivos agrícolas que foram apreendidos, também um carro e uma pessoa presa. Foi uma operação em parceria da DECAR, né, em parceria com o Comando de Operações de Divisas da Polícia Militar. Nós vamos conversar aqui com o delegado responsável por essa investigação, Diogo Barreira. Boa tarde. Boa tarde. Como que vocês chegaram até essa pessoa que foi presa, né, e quais são os crimes investigados neste caso? Boa tarde, Oloares. Essa é uma organização criminosa também que trabalha nessa área de defensivos agrícolas. A gente já fez várias operações, né, tentando reprimir esse comércio de defensivos agrícolas aqui no estado de Goiás. Tinha diminuído, mas elas continuam sempre atuando novamente. Foi uma atividade, um trabalho em parceria com o COD, da Polícia Militar. Tivemos várias trocas de informações até conseguir localizar essa carga na região ali de Paraúna, ali, região do sudoeste goiano. E como que eles praticam esse crime, né? Existe todo um processo até chegar ali nessa carga que também leva a um crime contra a... Com um crime tributário, contra a saúde pública. Exatamente, é porque eles muitas vezes compram um galão daquele material original e dilui ele, faz 10 galões com um galão apenas. Então, isso aí tem um prejuízo para o produtor, para a sociedade que chega aqui mais caro e também não funciona e também crime tributário. E eles... Muita gente envolvida? Muito. Isso é uma organização criminosa, é um comércio extremamente lucrativo, né? Eles têm atuado várias vezes nisso aí. A gente tenta realmente... Tem a região aqui de Goiás, Mato Grosso, essa região também que tem muita lavoura, né? Então, eles preferem essas regiões aí produtoras, né? De soja e produtos. E a carga que foi apreendida tem um valor de quanto aí? A carga apreendida tem um valor aproximado de 20 mil reais. São 300 quilos de defensivos. E a gente continua atuando, juntamente com o CODE, nas divisas, né? Em parceria, para poder reprimir ainda mais esse comércio aí legal. É aquilo que a gente sempre fala, né, Luares? Desde que começou aí ter uma junção do trabalho da Polícia Militar com a Polícia Civil, também PRF, enfim. As forças do Estado começaram a se juntar, tem tido um resultado muito positivo. Então, assim, nesse caso aqui, né? A saúde pública em jogo, a questão tributária também. Então, são vários crimes envolvendo aí várias pessoas. A investigação, ela vai continuar, né? Afim de prender ainda mais gente que esteja envolvida neste crime. A Ariane, inclusive, daqui a pouco, eu vou trazer uma reportagem especial. Eu fui investigar essa história de agrotóxico aqui em Goiás. E traficantes de drogas, como maconha e cocaína, estariam entrando com tudo nesse mercado da venda de agrotóxico. Vem da China, vai para o Paraguai, para o Uruguai. E de lá, ele vem para Goiás. Normalmente, vem aqui em forma de pó, aqui é diluído. Ou seja, é o que o delegado falou, né? Às vezes, um galão de 5 litros, eles dividem em 10 galões. Ou seja, e aí, o agricultor que compra isso pode ter um prejuízo muito grande. Não vai fazer o efeito que ele espera e pode prejudicar. Agora, inclusive, Ariane, eu conversei com representantes do Ministério da Agricultura aqui em Goiás. Mas existe um risco, e atenção, você produtor, você de entidades, sindicatos rurais, existe um risco de boicote à produção nacional por causa do uso de agrotóxicos contrabandeados e falsificados. Nesse caso aí, já estava chegando na propriedade? Ou como é que era? Estava sendo vendido ainda, Ariane? O Lóris está perguntando se nesse caso, né, dessa apreensão, já estava chegando na propriedade rural. Como que foi? Como que se deu a apreensão? O Lóris foi na GO mesmo. Ainda não estava chegando em propriedade rural, ainda não. A gente foi apreendido, inclusive, só prendeu os motoristas e o carro, né, que estava transportando. Foi troca de informações que a gente consegue chegar a isso aí. Olha aí, então fica aí, Ariane, um detalhe que chama a atenção é que Goiás e Mato Grosso, né, são os maiores compradores desses produtos. Então, fico alerta para você de sindicato rural, oriente os produtores da sua cidade, Federação da Agricultura, né, você que trabalha no agronegócio, cuidado. Se não tomarem cuidado, se não tomarem cuidado, aquilo que já aconteceu de boicote ao frango, a carne bovina, a carne suína brasileira, vai acontecer com arroz, feijão, soja também. Estão usando produtos que a gente nem sabe a origem disso e é um problema sério. Além desse assunto da apreensão de agrotóxico, daqui a pouco vou trazer a reportagem completa sobre o contrabando aqui, como é que é esse negócio de agrotóxico em Goiás, inclusive com traficantes de drogas assumindo o contrabando de agrotóxico. agrotóxico.